Eu vou compartilhar aqui, mas eu queria primeiro que vocês se apresentassem e falassem por que do nome Pernelon Califoriano. Eu achei barato, tá ligado? Eu achei classe A, porque quando eu falo, quando eu falei Pernelon Califoriano, porra, mas porra, Red Rot Chili Peppers, mamãe dessas filhas, é diferenciado, quem bolou o nome e conta um pouco aí. Quem bolou o nome foi o Carlinho, vocalista da banda. Conta um pouco aí, Carlinho, pra gente. Quando a gente fez o nome da banda, era Rotura Social. Começou nesse. Começou no Rotura Social, que era o irmão do Kelvin, eu e o Tiagão, o Kelvin vem um pouco depois, talvez. E aí eu tenho uma banda na Argentina que chama Ruptura Social, que era de rompimento social mesmo. E aqui as letras tinham uma tendência meio que antissocial mesmo. E aí eu vi que tinha uma banda com o nome que seguia o mesmo rumo, mas a gente sentiu necessidade de mudar o nome. Que foi um dos problemas, que a gente já estava meio ali, né? E aí E aí